Reflexão do Evangelho com Alceu José Facu Faze bem a todas as emissoras e rádio ouvintes em sintonia conosco nesse dia. Queremos levar até você uma mensagem de amor através da palavra de Jesus Cristo hoje no Evangelho de Lucas capítulo 9, versículo 22 a 25. Quinta-feira, 7 de março de 2019. Caríssimos e amados irmãos e irmãs em Cristo, abracemos juntos esse momento de graça e de luz divina, consagramos a nossa vida e as nossas lutas diárias ao Deus Altíssimo. Consagrados a Ele, poderemos refletir, pensar e anunciar a boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, narrado por São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quer seguir, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder e destruir a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enquanto as mãos estão comprometidas, ocupadas com o outro, assumindo a solidariedade e o serviço, não há como tocar trombeta para atrair atenção para si. A verdadeira intimidade com Deus, que é a oração, impede a tentação da ostentação teatral, da religião e da exposição em vitrine de falsa piedade. O autêntico jejum nos faz vencer, amar-as a todo tipo de dependência, tornando-nos capazes de decidir com liberdade e, portanto, nos dá a verdadeira alegria que é se irradiar como um perfume que se expande irresistivelmente ao encontro do bem comum que se encontra no nosso irmão, no nosso próximo. Então, nesse tempo de quaresma que nós aprendamos ir ao encontro de nosso irmão que precisa da nossa ajuda, da nossa força e do nosso empenho. Estar em saída, como diz o Papa Francisco. Jesus nos fala para ir ao encontro dele, porque só assim buscaremos a salvação ou encontraremos a perdição. Falando aos seus discípulos, Jesus se dirige também a nós hoje e nos propõe segui-lo de todo o coração. Antes, porém, de fazer a proposta para que o sigamos, Jesus nos fala de que segui-lo implica na renúncia total de nossa vontade humana, do nosso querer pessoal. Assim, ele próprio nos conscientiza de que deves enfrentar sofrimento, rejeição, morte e no terceiro dia a ressurreição. A ressurreição de Jesus é para nós, no entanto, a maior mensagem de esperança, pois sabemos que se Deus ressuscitou no terceiro dia, depois da sua paixão e morte, também nós ressuscitaremos depois que passarmos pela cruz e também pela morte, para uma vida de glória junto com ele. Por isso, devemos andar sempre preparados e olhar a cruz de Cristo como a cruz da libertação e não da tristeza e da morte, como muitas pessoas veem. A nossa condição humana nos leva a desejar e conseguir tudo que faz com facilidade e sem muito esforço. No entanto, Jesus nos propõe a cruz como exercício para nos livrar de nosso, de nós mesmos, de nós mesmas, na nossa vontade fraca, de nossa acomodação, assim nos deixa ser entregues a vontade do Pai, que para nós é a felicidade suprema. Ele veio ao mundo com uma missão definida, que é a de concretizar e assumindo a cruz, a fim de que pudéssemos também imitá-lo e nos desafio de nossa vida conseguir a graça eterna junto dele um dia. Precisamos, pois, fixar o nosso olhar no amanhã, que virá e não somente no hoje e o que estamos enfrentando com suas dificuldades e percalços. A palavra de Deus se realiza na medida em que nós a assumimos. Se Jesus nos manda tomar a cruz para segui-lo em busca da salvação, não podemos continuar tentando ganhar o mundo inteiro apegados aos bens materiais, às coisas desse mundo. Tudo que temos e somos, nós recebemos dele e ele sabe o que nós precisamos para sermos felizes, para nos realizarmos. Por isso, devemos ir ao encontro do nosso irmão e ajudar ele a superar os momentos difíceis, as crises, recuperar os direitos perdidos, lutar por dignidade e por vida. Para nós pensarmos, o que você entende da proposta de Jesus para segui-lo? O que você precisa renunciar para seguir Jesus? O que significa para você tomar a cruz de cada dia? Qual é a sua cruz? Você pode ser a cruz? Você que não se aceita, que queria uma vida diferente, como está se sentindo nesse momento, depois da palavra de Deus? Pensemos nisso enquanto eu lhes digo até amanhã, se Deus quiser. Amém. Você ouviu Reflexão do Evangelho com ao Seu José Facu.